E aí, seus paradises, como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem. Trazendo pra vocês aí mais um videozão do Meta World My City. E no vídeo de hoje nós iremos abordar algumas atualizações que nós teremos aí bem breve. Hoje aconteceu um AMA, né? Onde nós tivemos algumas informações bastante interessantes a respeito do Meta World My City. Então vamos trazer algumas coisinhas que eu achei bastante interessante. Lembrando que o link de tudo vai estar nos comentários fixado aí. Se porventura vocês quiserem entrar lá no Discord, né? Onde aconteceu o AMA e tirar as suas próprias conclusões, fica a seu critério, né? Então vamos lá abordar a primeira coisa que eu quero trazer pra vocês aí referente ao Meta World My City, né? Então nós tivemos aqui, ó. Em primeiro lugar haverá uma mudança em algumas moedas dos jogos no conteúdo imobiliário. Então seria na questão ali dos nossos terreninhos dentro do Meta World My City, né? A moeda consumível usada para reparos de estrutura, edição externa, fusão de terreno e renomeação de estrutura serão alterada para ouro. Vou mostrar pra vocês aqui na prática o que que seria isso, né? Vamos aqui. Meus imóveis seria nessa parte aqui de estrutura. Vou mostrar aqui pra vocês. Na hora que nós iremos reparar a nossa estrutura, se vocês observarem, né? Ela custa 18 cristais, como vocês estão observando. Aparentemente vai mudar para ouro. Se você quiser renomear a sua estrutura, vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Vamos aqui em renomear, tá vendo? Se eu quiser renomear por diamante, quando nós quisermos renomear, aparentemente vai ser por gold também. Então é algo pra gente ficar bem atento. A outra questão aqui de fundir também, né? Fundir ou dividir o terreno, aparentemente vai ser alterada para ouro, tá? Então essa daqui é uma das mudanças que nós temos, que é bastante significativa, né? Tudo que for alterar nesses quesitos que eu mostrei pra vocês, nós iremos ter a substituição tudo para o ouro. Então é algo pra gente ficar bem atento, porque nós não iremos gastar tantas coisas. Como vocês estão observando, eu ainda estou completamente gratuito no projeto. Não investi nada, não saquei nada, porque até o momento não tem como sacar. Eu estou jogando completamente gratuito, tenho dois terreninhos aqui, ó. Um por dois e um por um. Ainda tem alguns diamantes aqui e vou escalando aos poucos, tá? Então vamos fechar aqui e vamos mostrar outro ponto bastante interessante. Outro ponto que eu quero comentar com vocês, que eles abordaram também lá no Discord, né? É a questão das estruturas, né? Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tem a imagem das recompensas de gold, né? Que nós temos dentro do Metal Drummer City. E aqui nós temos as estruturas que nós compramos por cristais, né? Onde gera cristais pra gente, né? Se vocês observarem, aqui eles estão falando que muita gente hesitam em atualizar as suas estruturas, né? Que nem vocês estão observando aqui. E depois dessa atualização, isso daqui vai mudar, porque eles irão incentivar a pessoa a fazer esse tipo de atividade dentro do jogo. Em vez de ter várias e várias estruturas bem pequenininhas, é melhor você ter apenas uma com um número a mais de estrela, né? Aqui, se vocês estão observando, né? Muita gente deixa ali uma, duas, três, até quatro estrelas. Que nem no meu caso, as duas que eu tenho, né? As duas estruturas que eu tenho estão com quatro estrelas, porque não compensa o risco assim, né? Aí, depois dessa atualização, eles estão falando que vai compensar mais você ter uma de sete estrelas do que estrutura com duas, três ou quatro estrelas. Então, aparentemente, essa daqui é outra mudança que eles estão querendo implementar. Mas não falaram nada de recompensa, né? A única coisa que eles falaram é o quê? Percebemos que muitos investidores hesitam em atualizar os seus níveis de estrutura devido ao número baixo de recompensa, né? Então, assim, não compensa eu tentar colocar a minha estrutura level 7, porque a recompensa não vale tanto o risco assim. Então, aparentemente, depois dessa atualização que nós teremos, isso daqui vai mudar, porque vai ter um bônus significativo para todo mundo fazer essa atualização. Então, esse daqui é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, né? A questão da estrutura. Vou até mostrar aqui para vocês, no meu caso, né? Eu tinha, acho que, três estruturas só. Se pegar no último vídeo, eu tinha três e agora eu tenho apenas uma aqui, sete estrelas, né? Então, aparentemente, depois da atualização, aqui vai melhorar ainda mais. E a questão ali dos meus imóveis, eu vou ver como que vai funcionar, né? Que nem no meu caso aqui, eu tenho duas construções de quatro estrelas, né? Uma por uma e uma por dois de quatro estrelas. Depois da atualização, nós iremos ver se, de fato, vai melhorar ali a recompensa e se vai valer a pena o quê? Eu dar o upgrade, né? Porque, dependendo aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Se eu for melhorar a estrutura, ó, vamos clicar aqui, ó. Só nessa estrutura eu pago 400 de cristais. Vamos ver na outra estrutura aqui quanto que eu vou pagar. Eu acho que essa daqui é 800, tá? Vamos ver, melhorar é exatamente, ó. 800 para tentar a sorte. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Do quatro para o cinco, eu tenho 9%, 9,75% de chance de ele passar. Ele não cai para três, mas isso daqui é muito arriscado pela recompensa que eu vou ter. Então, não compensa eu ficar gastando aqui para pegar cinco estrelas, né? Então, essa daqui é a segunda atualização que nós temos aí referente ao meta World My City. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá para a terceira atualização que nós teremos dentro do meta World My City. Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que não é tão relevante assim, mas é algo para a gente ficar de olho, é o quê? O sistema de invocação. Aparentemente, eles irão implementar um sistema aqui que quase todos os Gatia têm, né? Ninokune, o Summoner's Wars, nós temos ali Mir-N, entre outros que nós temos esse sistema de invocação. O que vai acontecer aqui que nós não temos ainda, né? O sistema que nós iremos ganhar automaticamente o último tipo de cartão, né? Que aqui seria um cartão lendário, né? Nós teremos a invocação de um personagem lendário, né? Então, nesse caso aqui vai ter ali, assim que você invocar cem vezes, trezentas vezes, seiscentas vezes e mil vezes. Assim que você atingir o nível determinado de invocação, automaticamente, né? Você terá 100% de chance de tirar um lendário. Eu acho que isso aqui é muito, tá? Você fazer mil invocações aqui é coisa para chuchu, mas você vai ter uma chance aí de 100% de obter um personagem lendário. Então, esse aqui é outro ponto que eu quero trazer para vocês. Não é tão relevante assim, mas é algo para a gente ficar de olho, né? Então, esse aqui é outro ponto ali referente à invocação. Vamos fazer uma invocação aqui bem rapidinha, vamos ver. E tiramos um comum aqui, ó. Um cartãozinho. Vamos, ok. Vamos voltar e ir lá para o outro ponto bastante interessante. E agora, para a gente finalizarmos o vídeo aqui, nós temos a atualização aí do mercado Marketplace NFTs. Tanto de estrutura, quanto dos nossos heróis aqui, né? Dos nossos personagens que nós utilizamos no banco imobiliário. Aqui fala a respeito que vai ser aberto aí no dia 30, né? 30 do 5, daqui aproximadamente seis dias. Aí nós veremos ali se nós iremos investir no jogo ou não, né? Como vi é dito, né, galera? Eu estou completamente gratuito aí no projeto. Deixo aquele rodando no modo automático. Ele vai subindo o level aí para a gente, né? E vai ganhando os diamantes. Nós transformamos em cristais e fazemos a comprinha do nosso terreninho, né? E vamos escalando aos poucos aí nesse projeto. Já estou praticamente level 60, né? Aí ganho mais um pouquinho de diamante. Transformo em cristal. E futuramente nós iremos colocar um cascalinho no bolso. Que nem eu falei para vocês, é um projeto a longo prazo. No free, demora muito para você conseguir colocar um cascalinho no bolso. Tem gente que já colocou ali 200, 300, 400 dólares e está tirando um cascalinho aí todos os dias, né? Então, até o momento, é isso que nós temos aí do MetaWord My City. Qualquer atualização e depois da atualização, trago mais um vídeo para vocês explicando tudo o que mudou ali na prática mesmo, né? Então é isso, galera. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.